Vamos lá, 5 perguntas sobre anúncios no Google Que todo mundo faz Pra você entender com profundidade a importância de dominar esta ferramenta De dominar a ferramenta número 1 de vendas Primeira pergunta que eu sempre recebo Tiago, por que eu devo anunciar no Google? Essa é a primeira pergunta Gente, porque o Google é a ferramenta Ferramenta número 1 de vendas da internet Nada se compara a dominar o Google Ah, mas tem isso, tem aquilo Nada se compara a dominar a ferramenta número 1 Nada se compara a dominar o Google Quando a gente fala em vendas da internet, nada E por que, Tiago? Que o Google é a ferramenta número 1 de vendas Grava isso Primeiro, 90% das buscas são feitas no Google Segundo, 9 em cada 10 sites tem parceria com o Google Que é a chamada de rede de display Outra coisa, o YouTube é do Google A nova TV mundial é o YouTube O YouTube é do Google O Gmail que você usa aí é do Google Os anúncios que aparecem nos celulares em aplicativos Tanto para iOS quanto Android Que você vê aí no joguinho Isso é do Google, são anúncios do Google Ou seja, é impossível você navegar na internet Sem ver um anúncio do Google O que isso significa? Google, eu preciso dominar Segundo, como o Google, isso é importante, ganha dinheiro Como é que o Google faz dinheiro? Gente, o Google tem uma plataforma de anúncios Essa plataforma de anúncios é o seguinte Quando você ganha dinheiro é que o Google ganha dinheiro Nessa plataforma Que é essa ferramenta que eu tenho aqui Que eu vou te mostrar depois Como criar uma campanha que gera vendas O Google ganha dinheiro quando você ganha dinheiro Quando você gera resultado Porque você só investe no Google quando você vende Se ninguém investe no Google vai perder dinheiro Então o Google faz o possível para você gerar resultado Quando alguém não gera resultado A culpa é da pessoa e não no Google Ou seja, o Google faz de tudo para você gerar resultado Então, quando você não anuncia no Google Quem perde é você Saiba que você está perdendo clientes todos os dias Por que eu devo aprender a anunciar no Google? Essa pergunta é importante Gente, eu paguei 40 mil reais para aprender essa Eu fiz em 2016 uma mentoria com o Flávio Augusto Quem conhece o Flávio Augusto? Da WiseUp Bilionário aí, muito conhecido no Brasil Paguei 40 mil em 2016 E lá ele falou um negócio que é básico para todo mundo Que é o seguinte Não terceirize o marketing Marketing e vendas à sua empresa Você precisa, principalmente para quem está iniciando Dominar essa parte Ninguém valoriza mais o seu dinheiro que você mesmo Ou seja, o crescimento do seu negócio Não pode estar na mão de terceiros Tem que estar na sua mão Mas, Thiago Eu posso terceirizar? Muita gente vai perguntar isso, tem certeza Posso terceirizar? Se eu quiser, porque eu tenho muito Eu sou culpado Pode Desde que você saiba cobrar Ou seja Se você domina os anúncios Você pode contratar uma agência Porque você sabe cobrar Você contrata um gestor de anúncio Mas você sabe o botão que tem a apertar Você sabe se ele é bom ou não Agora você... Thiago, eu não sei nada Cara, fica complicado Você ficar só na mão de terceiros Você nunca vai saber Se ele realmente está dando o melhor Ou criando campanhas Que vão gerar muito resultado para você E, Thiago, eu não tenho o que vender Devo aprender mesmo assim? Gente, guarda Se esse é o seu caso Se você não tem o que vender nada Você precisa estudar ainda mais o Intensivão Por que, Tesma? Porque você vai vender isso como serviço Eu comecei... Quando eu comecei no marketing digital Eu não tinha nada para vender Sabe o que eu fiz? Eu aprendi a vender E eu ofereci isso para outras empresas Esse gestor de anúncio A gente chama isso de gestor de anúncio Ou gestor de tráfego É a profissão mais requisitada da internet Durante a semana eu vou entrevistar pessoas Que saíram do zero E faturam R$25 mil por mês Olha o salário R$25 mil por mês Como gestor de anúncio R$25 mil por mês FICONS R$25 mil por mês É functionira